Juntos e Shallow Now! Eu tô triste, tá? Eu amo o Luan e amo a Paula. Eu acho... Eu tô triste com essa história toda aí, tá? Eu gosto muito deles. Mas eu tô feliz, por outro lado. Porque finalmente as pessoas vão esquecer a música da Copa. Ensaios fotográficos que eu preciso da ajuda de vocês pra entender. O que que aconteceu nessas fotos que a gente vai ver aqui? A mesma sensação do Juntos e Shallow Now. O que que aconteceu? Sério mesmo. Alguém tem explicação? Quem escreveu a letra foi o... Primo do Luan. O Juntos e Shallow Now, o problema não é a mistura do português com o inglês. Esse não é o problema. O maior problema é porque Juntos e Shallow Now é o oposto! Você não pode estar Juntos e Shallow... Shallow, gente, significa justamente aquela coisa rasa, superficial, entendeu? A música do Shallow é contra o raso, superficial. Se você canta Juntos e Shallow Now... Mas pode ser pior. Sabe por quê? Porque pode ser as fotos que a gente vai ver aqui. Por exemplo, explica essa ensaia fotográfica aí. Olha... Explica aí, parça! Tá achando difícil Juntos e Shallow Now? Explica esse bebê de cabeça pra baixo aí. O que que ele quis passar nessa foto, nesse ensaia, nessa mensagem? Caraca, cara, ele tá... E o pior é que o bebê tá felizão, né? Olha lá. A carinha do bebê. É porque bebê é essa coisa, né? Ele não sabe quando ele tá em perigo. Ele só sabe que tá divertido ficar de cabeça pra baixo. É igual o Chris Hemsworth segurando o filho dele. É assim também. É assim também? Na praia. Ah, tem foto disso? Bota aí. É, mas ele é o Chris Hemsworth. Ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? Então, vambora. Se inscreve no canal pra gente poder ficar, eu e você, Juntos e Shallow Now. Clica aqui em inscreva-se. Porque aí, imediatamente, a gente vai ficar Juntos e Shallow Now. Sério, por favor, se inscreve no canal. Porque a gente vai bater o recorde. Nós vamos bater todas as metas desse canal aqui, se você se inscrever e passar pros seus amigos. E deixar seu like no vídeo também. Vambora. Vamo lá. A próxima foto é de um amante da natureza. Aí, Vegana. É pra você esse aí, hein. Pra você que tá procurando um amor. Você tá solteira, Vegana? Tá solteira? Então, eu vou te apresentar um novo amor, tá? É um homem que ama a natureza. Olha aí. Por que não? Ele já tem as premissas necessárias. Quê? Por que que ele é maluco? Ele tá fazendo uma foto linda com a natureza com o tronco de árvore. Ué, mas não é isso amar a natureza? Ele tá amando a natureza. Ele está em contato com a nudez, porque a natureza é nua. Você não vê uma planta de roupa, entendeu? Então, se você quer entrar em contato real com a natureza, você precisa estar como uma planta. Você não é vegano? Você não deveria usar roupa. Ah, é? Não há ideia do que eu tô falando. É só porque eu fiquei muito... Fui muito com o pensamento, entendeu? É, eu não consegui parar a viagem. Veio o sinal vermelho, eu não vi. Aí, eu segui em frente na linha de raciocínio. Quando eu percebi, eu tava falando bosta. Mas, o que acontece às vezes? Juntos e Shallow Now. Juntos e Shallow Now. Esse é o novo... Esse tem que ser o nosso novo bordão agora pra tudo nesse canal agora. Vamo lá, gente. Juntos e Shallow Now. A gente vai pra próxima foto. Essa aqui aconteceu no America's Next Top Model. Parece que... Model. Ó, tô sabendo legal em inglês, hein. No Model. Parece que alguém lá assistiu o The Walking Dead. Se inspirou e mandou lá as participantes do reality fazerem um... Um negócio inspirado no The Walking Dead. Olha só o que aconteceu. Olha que horror, gente. Isso aqui não tá The Walking Dead? Ela tá pior do que o zumbi do The Walking Dead, cara? Que que... Que que aconteceu com o pé? Gente! Não tô entendendo nada dessa roupa, dessa maquiagem, dessa cara, desse carro virado de cabeça pra baixo. Com coisa saindo de dentro dele. Aí, sacanagem destruir um carro só pra fazer uma foto, mano. Não é nem um filme do Velozes e Furiosos pra gente poder dar uma comemorada no cinema. É uma foto. Destruir um carro pra uma foto. Tanta gente precisando de carro aí. Coisa mais absurda. Olha o Bruno aí passando por essas dificuldades, andando num carro que o joelho dele fica batendo no painel. Porque não é grande o suficiente pra ele. E vocês destruindo o carro pra tirar foto de Walking Dead? Palhaçada! Tá cheio de cabo no chão também, nessa foto aqui que eu não entendi. Ela parece o Ronald McDonald, moleque. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é a mulher do Ronald McDonald, tá certo. O próximo, a nossa Vegana aqui, ela colocou na legenda como casal musical. E eu quero que vocês me expliquem porquê que ela colocou casal musical na legenda. Porque, olha só... Ô Vegana, me explica porquê... Você olhou pra esse arco e flecha e achou que era um instrumento musical? Eu achei que era uma arpa. Você achou que era uma arpa? É um arco e flecha, Vegana! Não, que arpa! Nada! Cara, essa foto tá muito maneira. Mas olha só, ela é uma foto escrota. Sem dúvida, é uma foto escrota. Mas dá pra deixar 20 vezes menos escrota se você só tirar o mullet desse cara. O mullet, ele é o destruidor de sensatez humana. Então, olha só o que acontece quando você tira o mullet. Pronto, agora tá escrota, mas nem tanto. Percebeu como é que diminuiu o potencial de escrotidão? Só de remover esse mullet, não deixem cabelos aqui, cara. É ruim, é feio, é trágico. Agora, por que o arco e flecha, com a mulher semi-nua, ele segurando a perna dela? Mistérios. Uma arpa, cara. Que arpa, Vegana? Que mané é arpa? Isso aqui é arpa, não, mulher? O próximo se chama Ensaio Artístico, com vocês. Uau. Sabe o que é o pior dessa foto? Ele não tá num cômodo. Isso atrás dele é um tecido pintado. É só um tecido pintado. E ele sentou numa coluna grega. É, eu queria muito, tipo... Sério, eu queria muito ressuscitar, sei lá, o Michelangelo, tá ligado? E falar aí, Michelangelo. Chega aqui, da moral. Mano, bro, deixa eu mostrar um bagulho. Tá ligado? Na época do Renascimento, vocês faziam um negócio muito louco. Tipo, Davi e os c... e tal. Faziam um negócio muito maneiro. Deixa eu mostrar o que a gente faz hoje. Sério, eu queria ver a reação do Michelangelo. Ele olhar aquilo... Eu pintei a Capela Sistina. E é isso que vocês fazem agora? Juntos e Shallow, não? Sério, cara. Não pode, não. Esse negócio de poder ressuscitar os mortos não pode acontecer, não, cara. Porque eles vão se matar. Eles vão vir pra Terra e falar... O que vocês fizeram com o meu planeta e com a humanidade? Vão se matar, não pode. Fetiche por pé. É uma coisa que muita gente tem. Clayson, por exemplo, é um amante de pés. Ele acha... Femininos. Pé. Oi? Femininos. Pés femininos, entendi. Dá pra reconhecer? Dá. Ah, tu tá de sacanagem. Com certeza, pô. Tu reconhece um pé. Se eu botar um pé de uma jogadora de basquete, tu vai saber que é um pé de uma mulher. Ou um pé de um homem que, sei lá, é jockey. É. Tu não vai achar que é um pé feminino, um jockey? Que o jockey tem tudo 1,50m? É ruim, hein? Tu não vem com esse papo, não. Que tu já pode ter olhado um pézinho masculino e achou que era feminino. Agora, esse cara tinha um fetiche por pé e ele decidiu fazer um ensaio. What? Eu não entendi. Eu realmente não entendi o que ele quis dizer, gente. Porque ele tá querendo dizer que ele vive no pé da mulher. Ele... Por que, Deus? O que passa na sua cabeça? A próxima foto eu achei muito legal. Achei muito maneira. Não tem nada de estranho ou bizarro. É muito legal. São gêmeas. Que completaram 100 anos! E sabe o que é o mais impressionante, cara? Elas fizeram aniversário no mesmo dia! Juntas e Shallow Now total! Olha que fofinho, gente. 100 anos as duas gêmeas. Como é que pode, né? Caraca! É tão difícil uma pessoa chegar aos 100. Imagina duas sendo irmãs gêmeas. Que maravilhoso. Espero que minha avó passe dessa meta aí dos 100. Que ela já tá chegando aos 93 agora. Achei tão fofinho. Eu adoro idoso feliz. Eu já falei isso pra vocês aqui uma vez, né? Se tem uma coisa que eu amo nessa vida é idoso feliz. Porque é a coisa mais fofa que tem. Um idoso sorrindo. O próximo que a gente vai ver agora foi um pai ou uma mãe. Que decidiu pegar o bebê recém-nascido. E transformar ele em um adulto. Então eles fizeram várias fotos colocando esse bebê em situações de adulto. E é o que a gente vai ver agora na tela. Para vocês. Obviamente não tá com gilete, né gente? Tá só... não tá com lâmina, né? Tá... eu não sei não, né? Porque... Isso aí é Photoshop então. Porque eu não ia botar o bebê nessa situação. Isso é Photoshop. Isso é Photoshop. Se bem que eu não sei, cara. Porque tem uns pais americanos que eles falam assim... Meu filho vai ser famoso sim! Nem que eu tenha que pintar ele de rosa. E fazer ele emagrecer 12 quilos. Sendo que ele pesa 18 quilos. Eu vou dar um jeito! Tem uns pais americanos que são assim. Mas eu acho que não é o caso não. Ele tem mais fotos legais aqui, ó. Tchá! Não é... eita. Gente, como é que essa foto foi feita? Esse bebê não tem idade nem pra tá em pé. Como é que isso foi feito? Drone. É drone, é drone. Certeza que é drone. Ó! Caraca! Caraca, mano. É por isso que eu não posso ter filho. Porque eu ia ficar fazendo esses troços. Eu não ia ter condição de ser pai não, cara. Olha lá! O moleque virou Harry Potter e olha lá! Ele achou a Nimbus 2000 dele, mano! Uuuuuh! Ouvindo um som ainda por cima lá. Ela tá ouvindo um Juntos e Shallow Now ali e tá voando, ó. Próximo. Olha lá, o carteado. Jogando um carteado ali com os Muppets. Tranquilão. O que que ele tá postando? Ficha mesmo, ela tá postando ficha. Olha a carinha dele, de pensar tipo, poker face, mano. Poker face total pra saber qual é o jogo do adversário aqui. Pescaria! Olha lá! Olha ele pescando. Essa vegana não gostou, não. Essa aí ela ficou chateada, olha lá. Tá ensinando o moleque já a matar e tirar vidas, olha. Ó, mas deitar de coletinho também, ó. Aí, isso aí, tá certo. É obrigatório você usar o coletinho. Essa foto tem que ser montagem, eu me recuso a acreditar. Que os pais colocaram o bebê sentado no pier, podendo cair na água a qualquer momento. Eu me recuso a acreditar. Ó! Eu nem sabia que existia boné pra esse tamanho de cabeça. Eu fiquei sabendo com essa foto agora. Eu não sabia. Olha que... Desculpa, eu tenho problemas. É uvinha. É uvinha, mano, aqui. Olha o filho do... de maletinha. Gente... Eu não posso ter filho. Eu não posso ter filho mesmo. Olha lá. Ai, meu Deus do céu, gente. Sério, eu não tenho maturidade pra essas coisas, não. Agora acabou a sessão do menininho. Agora é a história de um homem e seu gato. Ele amava muito o seu gato! Amava tanto que ele decidiu fazer uma foto em homenagem ao Whiskas. Seu gato. Meu Deus. Eu queria só entender qual que é a dos raio lazy. É só isso que eu queria entender. Porque a foto já tava uma bosta. O fundo ficou uma bosta. Mas ele meteu uns raio lazy que ficaram nada a ver! Pra que os raio lazy? Estragaram mais ainda! Coitado do gato. Você vê pela cara dele. Aqui é a cara do gato. Tipo... Por favor. Por favor, me tirem daqui. Por favor. Socorro, help. Tem gente que ama o Natal. Mas tem gente que ama o Natal. Por que que todas essas pessoas têm gato? Eu queria muito entender por quê. Nunca é cachorro. Por que que é a tara do gato pros caras que são estranhos assim? Qual que é o lance do gato? Agora é um homem ou é uma mulher? É um homem. É um homem. Pelo bigode, sim. Mas tem seios. E tá com uma roupa meio feminina, né? É gênero fluido. É o super mariano. Tá certo. Ele tem cara de fã do super mariano. Vamos combinar que ele tem carinha de fã do super mariano. E por último, nós temos aqui a versão vegana Full Mode Style Extreme Plaster. Que é a mulher que ela ama tanto os animais, mas tanto que ela quer ser fotografada com os animais. E aqui com vocês, a mulher com o seu peixe. Que? Cara, eu acho que ninguém avisou pra ela antes que peixe é uma coisa horrorosa. Ninguém chegou pra ela e falou assim... Então, querida, só pra te avisar. Peixe é um negócio muito feio. Não vai ficar parecendo a pequena sereia com linguado. Você vai ficar mulher com peixe de verdade. Aí o resultado, ela queria ser Ariel. E virou... sei lá, que que eu posso chamar isso aí, mano. Parece... na verdade, parece que o peixe tá morto, né? Vamos combinar que parece que o peixe morreu? Não parece... eu não sei nem que parte do peixe é essa. Parece a cabeça, mas cadê a boca? Cadê... eu não entendi nada dessa imagem desse peixe. Mas a mulher tá muito feliz, você vê pela expressão dela. Que ela tá satisfeita com o resultado. Ela fez carão pra foto com o peixe. As pessoas são malucas, gente. As pessoas são malucas. Eu tenho sério problema com o Instagram, eu já falei isso pra vocês. Pra mim o Instagram tem que... tem que mudar tudo. Esse negócio de tirar os likes vai ser a melhor coisa do mundo. Porque aí a gente vai ter um pouco mais disso. Entendeu? E um pouco menos de blogueirice. Isso aqui reflete a alma das pessoas. É isso que a gente quer ver. Não quer ficar vendo fotinho mostrando todos os processos de... de... beleza e... e turbinação facial, não. Você não vê o Clayson fazendo essas coisas? Porque é um homem honrado, de respeito? Clayson, tu podia virar blogueirinha, né Clayson? Pô, ia ficar linda. Eu acho que é mesmo, cara. As pessoas iam querer saber como é que você faz pra ficar bonito. Eu acho uma boa ideia, cara. Tenta. Existe essa fórmula. Claro que existe. Todo mundo pode ficar bonito. Basta ter vontade, disciplina e dinheiro. Se você tiver a combinação dos três, qualquer um consegue ficar dentro dos padrões. É só ver os exemplos que tem por aí da história. Entendeu? De pessoas que você olha e fala... Caraca! Olha como é que o Neymar era. É verdade. Ou como é que o Cristiano Ronaldo era. É isso, entendeu? Acontece. Acontece. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Deixa seu like e se inscreve. E se você é fã do canal, não esquece. Vai assistir outro vídeo. Faça a Maratona Felipe Neto, porque quanto mais vídeos você assiste depois de terminar um vídeo, mais o YouTube recomenda o canal. E mais o canal cresce. Então clica aí e vai assistir outro vídeo. É só usar o dedo aí. Bora. Assiste um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Tamo junto. Um beijo. Tchau!